Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu perdoei como o Senhor me atingiu, e me atingiu, e ele estava imediatamente, e eu perdoei. Foi tremendo. Eu tinha um nó aqui no meu peço há três anos. Eu senti uma energia que ia em meu corpo, e eu não consigo sentir mais. Isso é não. Não há mais dor. Sem dor? Não, nada, nada! Eu não consegui nem se sentar, nem se secar, eu estava sentindo muita dor, foi terrível Glória a Deus! Eu fui curta! Glória a Deus! Glória a Deus! Não é suficiente para você agradecer e dar, você também deve oferecer a Ele a sua vida Se não é o bastante, apenas oferecer sacrifício de louvor, você precisa oferecer tudo, tudo o que você tem na sua vida Ele quer você Ele quer tudo de você No, we come with our hands up high We believe you are satisfied You break our hearts to life Yes, you break our hearts to life We are alive Let revival come Do you believe this? Você crê nisso? Do you believe this? Você crê nisso? Se você crê em Jesus Se você crê em Jesus You will live forever Você viverá para sempre Do you believe this? In Belo Horizonte, Brasil Jesus Christ is Lord Let revival come Let the people sing But the people sing The glory of your name The glory of your name The glory of your name